Música 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 O cara que é a gente, ó Nosso é a gente agora tá aqui, ó Tá aqui com a gente, ó Vá-tei, vá-tei Vai-te, vai-tei Boa, vai, vai-tei Trabalha, pra gente, ó E vai se juntar? O que é que tem que ir? O que é que tem? O que é que tem que ir? É de guia no mar É de guia na maré Vai falar pra te ver É de guia na maré Música 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 Música